Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Guti, este é meu sinal, sou professor de libras, tradutor e intérprete. Agora vamos falar sobre alfabeto podal, este é o sinal de pé. Por quê? Tem surdos que são amputados e como eles vão se comunicar? Então também tem essa opção aí, esse jeito de se comunicar, ok? Você pode se comunicar em libras, normalmente, ou em língua de sinais de outros países. E o surdo que não tem as mãos ou os braços, ele vai se comunicar com os pés. Como assim? Veja aí o alfabeto. Antes, cliquem em gostei e se inscrevam aí no canal do YouTube. Grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho